DJ L7 da ZN, o bruxo dos model modelão caralho Que que desiste... Que foi logo comigo... E que te olhou... Para esconderia... E que te olheu... Com a sua terra... Prende a seu глаза... Deve ser... Tu! A sua terra! Música Música Mas quando eu sentar, vou te penalizar Eu rebolar, te deixou louco Muita parte desejar, mas você só pode olhar E hoje eu vou sentar e agora dois sos Música 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 Música